Chegamos aqui no aeroporto de Congonhas, a gente está andando à toa porque eu trago prazer. Paramos aqui pra ver o lanche, mas diferente. Isso aqui é a comunidade. Eu estou aqui no aeroporto de São Paulo, aguardando o avião mexido no Paraná, daqui a pouco estou chegando lá. É normal? Ah é, está gravando. Bom, essa parte aqui não foi legal não. O aeroporto de ônibus e até o avião. Esse é o aeroporto. A maior parte que a gente passou do aeroporto. O aeroporto de ônibus e até o aeroporto de ônibus e até o aeroporto. O aeroporto de ônibus e até o aeroporto de ônibus e até o aeroporto. E agora é só chegar lá e comemorar, se a gente quiser. Dá um abraço no filhão, dá um abraço na Nora e eu curti essa semana de férias. A princípio estamos dando ré. Preparar para começar o voo. O aeroporto de ônibus e até o aeroporto. Esse aeroporto é muito grande. Fórmula, inferta V. Caso a despressurização da cabine, vocês estiveram utilizando a máscara de proteção facial e atingir antes de utilizar a máscara de oxigênio da aeroporto. Nós estamos começando a nos preparar para decolar. Nos alas já nos maiores umascara deา CirOOO Sindicatos que já estão meusem utilizam. E aí você vai achar do nosso coro? E aí você fica lá. E aí você fica aqui. Viver a uma barata. Toma é repressa! Luka, que seja o aeroporto está na Terra. A nossa, é uma barata. Da decolagem, ela é maravilhosa O avião joga você totalmente pra trás Muito bom O avião joga 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 Tchau. A cidade é muito grande. A cidade é muito grande. As vidas-cadas são maravilhosas. São casas gigantescas. Olha os prédios. Está passando muito perto. Caraca, é lindo. A mocidade é linda demais. Olha isso aqui. Olha que lindo. Mas por cima, gente. Meu Deus. E lindo também. Esse é o mais lindo. Tchau. 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 Tchau.